Olá, amores! Mais uma aula da Pró-Maria. Tudo bem com vocês? Pró-Maria tá se muito feliz em estar mais um momento aqui com vocês. Aproveitaram aí um momentinho de descanso de vocês, tomaram aquela água. Quem tá nos assistindo lá no YouTube, não esquece de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Deixa aquele comentário lindo e maravilhoso lá para a Pró-Maria, tá bom? Vamos começar mais um momento de aula. Pró-Maria aqui juntinho com vocês, super feliz de estar aqui com esse terceiro ano super fantástico. Vamos lá, a Pró vai compartilhar aqui o slide com vocês, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A passagem do tempo, eis aí, né? O tema da nossa aula, nossa aula de número 88, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Bom, Pró-Maria, vocês já sabem, né? Todo mundo aqui, ó, Pró-Maria ama demais esse terceiro ano, mas vamos ao nosso spoiler aqui do dia, porque hoje tem parte prática, que vocês gostam tanto aí. Bom, vamos olhar aí nesse gifzinho, né? Quando a gente pensa em tempo, automaticamente a gente vai pensar em quem? Relógio. O que é que tem nessa imagem? Um relógio. E o relógio, ele tá o quê, ó? Passando, e à medida que ele tá passando, tem uma menininha aí, né? E o que que acontece com ela? Ela tá pequenininha, ela vai, o que, ó? Crescendo, não é isso? Então, essa menina, ela cresce, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai mudando. Então, a gente acabou de ver aí que a nossa cidade, com o passar do tempo, ela foi, ó, passando por transformações. Assim somos nós. À medida que o tempo vai passando, né? A gente vai, o quê? Crescendo, e mudando, e mudando. Então, vamos lá. Começar nessa aula aí, porque eu sei que vocês estão curiosos, né? Mas, para falar sobre o tempo, vamos falar sobre as medidas do tempo, né? Quando a gente fala aí de medidas do tempo, a gente também pensa em que, olha, como é que a gente pode medir o tempo, afinal, só com o relógio? Então, será que tem mais alguma maneira aí, né? De medir o tempo? Vamos descobrir isso aí nesse vídeo, tá? Qualquer dúvida, anota aí no caderninho, para quando for a semana do sim, né? Lá na escola, quando você estiver na sala de aula, você tirar suas dúvidas aí com o professor de sala. Vamos lá? Vamos começar. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos conversar sobre as várias formas de medir o tempo. Mas você sabe o que é o tempo? O tempo é algo muito complicado e difícil de compreender, mas uma coisa a gente pode dizer. O tempo é o que liga o antes, o agora e o depois, ou seja, o passado, o presente e o futuro. É através do tempo que conseguimos saber o que fizemos, o que estamos fazendo e o que vamos fazer. Sabendo disso, ao longo de toda a história da humanidade, buscamos encontrar diversas maneiras de marcar a passagem de tempo, seja para saber o dia que fazemos aniversário, ou até mesmo para saber os dias da semana que vamos à escola e os dias que ficamos em casa. Mas quando foi que começamos a nos preocupar em medir a passagem de tempo, ou seja, a medir o tempo? Foi observando os ciclos da própria natureza, como, por exemplo, a sucessão de períodos de claridade com períodos de escuridão, devido à presença ou não do sol. Os homens das cavernas usavam esse ciclo entre dia e noite para saber o momento de ir caçar animais para se alimentar e de voltar para as suas cavernas em segurança. Outra coisa que os homens da antiguidade também começaram a perceber é que o formato da lua no céu se alterava. Ela ficava cheia e bem grande no céu, e depois, com o passar dos dias, o formato dela ia minguando, até parecer que não tinha nenhuma lua. Depois, começava a surgir novamente e ia crescendo até ficar cheia novamente. Atualmente, a gente conhece esse ciclo como fases da lua, e essas fases são cheia, minguante, nova e crescente. O legal é que os homens da antiguidade também perceberam que, em dias de lua cheia, a noite ficava mais clara, e em dias de lua nova, a noite ficava mais escura. Além disso, como isso acontece de forma contínua e cíclica, ou seja, se repete, os homens começaram a observar a luz, seja do sol ou até mesmo a da lua, como um indicativo de tempo. Outra coisa também que os homens da antiguidade começaram a perceber foi a alternância de forma cíclica e contínua de períodos de muito calor, períodos de muitas chuvas, períodos de muito frio e períodos de muitas flores. Isso ajudou os homens a escolher os melhores momentos para plantar e para colher alimentos. Como a gente pode perceber, meu amigo ou minha amiga, os círculos da natureza foram os primeiros instrumentos utilizados para medir o tempo, ou seja, para medir a passagem de tempo. Ah, é claro que eles não possuíam a mesma precisão que temos hoje em dia com os relógios, mas eles foram bem úteis para diversas coisas e nos ajudou a desenvolver as formas de medir o tempo que utilizamos atualmente. Por exemplo, o ciclo do nascer e o pôr do sol deu origem ao que chamamos de dia, que é composto pelo dia e pela noite. As fases da lua, ou seja, a lua cheia, a lua minguante, a lua nova e a lua crescente, deu origem às semanas e aos meses. As alterações dos períodos de calor, chuva, frio, flores e frutos, deu origem às estações do ano e ao próprio ano. Mas como tudo isso aconteceu? Bem, isso é algo que veremos em um outro vídeo. Então é isso aí, eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente conversou aqui e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Voltei! E aí, perceberam que existem várias maneiras de se medir o tempo? E se a gente pesquisar, a gente vai perceber que existem várias maneiras e que a gente utiliza grande parte delas. Bom, seja ela a lua, seja ela o sol e que esse medir de tempo vem aí desde os primórdios lá da humanidade, lá do princípio, quando o homem percebeu que existia essa ideia de dia, noite. A gente, inclusive, falou aqui sobre o calendário e como esse calendário foi o quê? Se modificando aí com o passar dos anos, com o passar do tempo. Porque anos eles também, a questão de ano, ele veio o quê? Depois, né? E o ano, inclusive, ele foi o quê? Passando por alterações. Então vamos lá, continuando aqui a nossa aula. Bom, como você definiria aí, por exemplo, o tempo? Para você, o que seria o tempo? Só essa ideia cronológica de dia, noite, hoje, amanhã, depois, como é que você conseguiria aí definir o tempo? Se eu virasse para você e perguntasse, tá, rua, vamos imaginar, né, que deve ter algum pano aí na aula da prova. Definir para você o que é o tempo. Tempo, aí a gente pode, né, dar várias definições. Inclusive, se a gente for pesquisar, se a gente colocar lá no Google, o Google, nosso amigo, tempo, vai aparecer várias coisas, né? Meses, anos, hoje, amanhã, depois. Então existe aí, né, fora o fato de existir várias maneiras, né, de se medir o tempo, também existem aí várias definições para o tempo. Por mais, tenho mais uma perguntinha. Qual a relação que existe entre as palavras? Tempo, amanhã, hoje, tarde, nunca, um minuto, hora, e aí? O que o tempo tem a ver com cada uma dessas palavrinhas aí que a Pró disse para vocês? Tem alguma coisa a ver? Nada a ver? Olha, o tempo é tudo isso? Quando eu digo amanhã, eu estou me referindo ao tempo, quando eu digo hoje, eu também estou me referindo ao tempo, quando eu digo tarde, quando eu digo nunca, quando eu digo aí um minuto. Tudo isso aí eu estou me referindo ao tempo? E aí? Bom, as medidas de tempo, elas foram inventadas ao longo da história, né? Como a Pró já falou para vocês em uma outra aula, que ela falou aí com relação a relógio, com relação a calendário, e aí elas foram inventadas à medida que houve a necessidade das civilizações de controlar aí essa questão de dia e de horas, né? Então, inclusive, vale aí o exercício que a gente, que a Pró já sugeriu, da gente imaginar o mundo aí sem essa divisão. Já imaginaram o mundo aí sem essa divisão de tempo, de horas, de meses, semanas? Imagine só, como é que você dissesse, principalmente nesse momento de ensino híbrido, né? Se a gente não tivesse essa noção de semana. Como é que a gente saberia, por exemplo, quanto tempo a primeira parte da turma aí poderia ir para a escola, quanto tempo depois deveria ir à segunda turma, quanto tempo duraria a nossa aula, quantos anos eu tenho, quanto tempo demora o neném na barriga da mãe, quantos minutos uma comida teria que ficar ao forno. Então, como seria a vida aí sem um tempo? Para você seria uma vida fácil ou seria aí uma vida difícil? Então, à medida que as civilizações, que as pessoas, elas foram evoluindo, né? O tempo, né? Ele também foi o quê? Evoluindo. E essas medidas de tempo, elas foram o quê? Evoluindo. É só a gente pensar aí na questão do calendário, né? Que o calendário, ele era feito de um jeito e depois ele foi o quê? Alterado para atender as necessidades dessas pessoas. Não foi no tipo, ah, quero mudar. Não. Ele foi alterado para que o quê? Que as estações do ano, inclusive, já foi dito aí no vídeo, elas estivessem sempre ali na mesma época. E elas estando na mesma época, o homem, ele iria conseguir fazer o quê? Ele iria conseguir, né? Essa questão de plantar e de colher de uma forma mais segura, porque ele saberia o momento exato dessas estações do ano e os momentos propícios para determinadas coisas, né? Mas vamos continuar aqui. Esse controle, né? Auxiliava as tomadas de decisões na época, como o mês melhor para o cultivo, as medidas das cheias do rio, é só a gente lembrar aí do rio Nilo, entre outras coisas. Então, esse controle do tempo permitia que o homem, por exemplo, ele se programasse para fazer determinadas coisas. Hoje, elas ainda são essenciais, essas medidas. Pois se tornou inimaginável uma sociedade que não meça o tempo. Você conhece alguma sociedade aí que não meça o tempo? Mesmo que não utilize o relógio como a gente usa, mas o mediu, a quantidade de dias, a quantidade de noites. Inclusive, eu acredito que você já deve ter assistido a algum filme que falou assim, olha, tantas luas depois. Porque era o quê? A maneira que as pessoas tinham aí naquela época de medir o tempo. Então, a Lua já foi utilizada, a gente percebeu que o ciclo da Lua não é tão exato quanto o do Sol. O Sol e várias, as estrelas aí, quando aparecem, quando deixavam de aparecer. Uma sombra, se a gente pega lá, chega no Quinta e Quintal aí, né? Coloca um cabo de vassoura, põe um cabo de vassoura lá, a gente vai observar que a sombra, ela muda. Pois é. E um outro detalhe. Se você ficar em pé, em um local que tem sol, não num local fechado, mas você vai perceber que se você for lá de manhã, a sua sombra vai estar de um jeito. Se você for lá a meio-dia, a sua sombra vai estar de um jeito. Se você for lá à tarde, a sua sombra vai estar de um outro jeito. Mesmo que seja o mesmo lugar, a sua sombra vai mudar de posição. Inclusive, foi assim que surgiu aí o relógio solar. As pessoas observavam tudo que estava à sua volta, porque ainda não possuíam tantas tecnologias. Então, medir o tempo foi uma coisa que o homem exercitou bastante a sua inteligência até aprimorar e chegar aí o que a gente conhece hoje. Existem aí vários instrumentos que utilizamos para medir essa grandeza. Que grandeza é essa? O tempo. Controlamos os dias em relação ao ano com base no calendário. Controlamos as horas, os minutos e os segundos, porque segundo, minuto e hora, né? É tudo isso e também é tempo, né? De acordo com o quê? Com o relógio. Para medir a variação em tempos mais curtos, utilizamos os cronômetros, né? Que a gente utiliza principalmente em provas. Porque a gente quer, ó, o detalhezinho. Então, o tempo, ele vai, a gente pode aí se subdividindo. Mas, para a gente aqui, a gente usa muito o quê? A hora e o minuto. A gente não vai nem muito aí para segundo, porque a gente, no nosso dia a dia, nem é muito usual essa questão de segundo, tá? Bom, existem várias unidades de medida, né? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Ah, não, tá tudo certinho. Os dias, os anos e os meses. Então, dentro do calendário, a Prata era confusa, achou que o slide estava até repetido, mas não está, não. Está parecido, mas não está repetido, não. Bom, as medidas de tempo. A gente tem o quê? Os dias, os anos, os meses, né? E a gente tem décadas, a gente tem séculos. Várias vezes aqui nas aulas a Prata fala sobre os séculos. Olha, o século tal, o século tal. Os séculos são 100 anos. Então, para não ficar falando 1900, 1600, 1500, né? Porque não tem essa exatidão aí do ano. Falar, olha, no século XV, no século XIV, no século XVIII, né? E aí, séculos são 100 anos, década, 10 anos. E a gente vai ter o ano. Dentro do ano, a gente terá o quê? Os meses. Dentro dos meses, a gente terá os dias, os anos, as semanas, os meses, né? Tudo isso aí dentro da questão do calendário. E com relação ao relógio, teremos hora, minuto, segundo, e depois a gente tem milésimo de segundo, que a gente já não usa o segundo, quem dirá aí o milésimo de segundo. Mas agora vamos para a parte boa da nossa aula, né? Vamos continuar aqui. Você já parou para imaginar, se não existisse meses, horas e anos, seria complicado viver, né? E aí, chegando aí nesse final de ano, todo mundo vai correndo aí atrás do calendário, da folhinha, né? Vai chegando aí o momento que a gente quer para se organizar aí no próximo ano. E quantas vezes a gente diz, olha, deixa eu olhar aqui, quando que cai o meu aniversário, que dia cai o meu aniversário? Aí vai lá no calendário e dá uma olhada. Ah, deixa eu olhar tal coisa aqui. Aí vai lá no calendário. Deixa eu ver se já está na hora. Ah, hoje não. Amanhã você faz isso. E assim o quê? Sucessivamente. Mas vamos continuar aqui. Mãos na massa. Vamos fazer aqui agora uma atividade. A prova vai mudar de cenário. A gente vai aprender a fazer uma coisa bem bacana, que é um calendário, tá? A prova vai sair daqui. A gente vai lá agora. Vamos lá. Para fazer o nosso calendário, o que é que a gente vai precisar, na verdade, né? Fita, né? Fita crepe, como essa aqui da Pro. Tesoura. Vocês utilizam a tesoura sem ponta. A Pro já falou que ela já é grandinha. Ela pode utilizar. Tem essa sobra de emborrachado aqui, tá? Mas você pode utilizar aí, né? Só o papel. A Pro trouxe aqui uma cartolina. E aí o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai recortar. Pro não tem o cartolina, né? Fora a cartolina. Ah, sim. A gente vai precisar de material para colorir. Isso é óbvio. A gente sempre usa aqui material para colorir. Pro não tem o cartolina. Pode fazer com papelão, que vai dar certo o seu calendário também, tá? Cortando aqui e dividindo direitinho. Vou botar aqui no cantinho, se precisar, a Pro pega, tá? Bom, o que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro, a Pro vai separar aqui os dias da semana, certo? Aqui os dias da semana. Ó, separadinho. Vou cortar aqui, dobrei, para ficar bem bonitinho. A Pro vai tirar esse material de colorir para não ficar na frente. Vou colocar aqui, para fazer de ponta, né? Que está tudo bem organizadinho. Ó, aí vou cortar. Esse aqui, esse papel aqui, eu vou utilizar para os dias da semana. E como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, né? Tem o... Deixa eu ver aqui. Aí eu vou aqui e escrevo os dias da semana, que são o quê, ó? Segunda. Né? Tem aqui. Terça. Depois. Tem um detalhe aqui. A Pro começou pela segunda, mas tem uma coisa errada aqui. Os dias da semana começam na segunda? Não. Os dias da semana, eles começam o quê? No domingo. Vamos usar o outro lado, porque é para a Maria esquecer desse detalhe. Ó, o dia começa o quê? Quem vai o primeiro dia da semana? Domingo, né? O primeiro dia da semana é domingo, depois a gente tem quem? A segunda-feira. É por isso que é segunda, porque é o segundo dia da semana, ó. Segunda. Não precisa de nada impresso, ó. Segunda-feira, ó. Aí eu vi um depois para quem? Terça, né? Terça-feira, ó. Depois de terça-feira, eu tenho o quê, ó? Quarta. Isso aqui também, gente, é uma divisão do tempo. Deixa eu tirar isso aqui bonitinho, né? Ó. Quarta-feira. E aí eu tenho aqui por último o quê, ó? Agora, quinta-feira. Depois, ó. Sexta-feira. E qual é o último dia da semana? Olha, é o sábado, ó. Sábado. Então, esses são o quê, ó? Deixa eu consertar aqui esse R. São os meus dias da semana. Olha aqui para a pró. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Por que domingo está aqui, Pró? Porque domingo é o primeiro dia da semana. Sobrou um pedacinho aqui. O que a gente vai fazer? Corta, ó. Cortei. Então, aqui a gente já tem os dias da semana prontinho. A gente vai deixar guardadinho aqui, ó. No ladinho. Falta a gente fazer o quê agora? Olha. Os meses do ano, ó. A pró vai dobrar aqui. Vai escrever o quê agora? Os meses do ano. Certo? Vamos lá, aqui. Vou cortar, porque fora os meses do ano, a gente ainda tem uma outra coisa para notar, que são os dias, né? Então, os meses aqui, ó. Vamos lá. Meses do ano. Qual é o nosso primeiro mês do ano? Vamos pegar canetinhas coloridas aqui para a gente ver. Primeiro mês do ano aqui, hein? Janeiro, ó. Ó. Janeiro. Depois, ó. Fevereiro. Fevereiro. Janeiro, fevereiro. Depois. Março. Abril. Maio. 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 Junho. Ó. Julho. E lá vamos nós, ó. Agosto. Depois. setembro. Julho, agosto, setembro. Ó. Outubro. Ó. Outubro. Depois de outubro. Novembro. Ó. E no final, quem? Dezembro, ó. Pronto. Os meses do ano. De janeiro a dezembro. Fiz todos os meses aqui. Aí, o que é que eu faço, ó? Sobrou espaço aqui na lateral. Eu vou o quê, ó? Recortar. Pronto. Já tenho aqui do meu calendário os meses. Já tenho o dia da semana e agora eu sei. Os meses eles podem ter. Vinte e oito ou vinte e nove, no caso de fevereiro. Trinta ou trinta e um. Pra não ter erro, eu vou fazer o seguinte. Vou escrever de um até dezesseis de um lado, né? E do outro eu vou até o trinta e um. Então, vamos lá? Vou escrever aqui agora com o preto. Vamos tentar ver se esse preto vai escrever direitinho. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Eita, pró! Não deu pra ir até o final. O que a gente faz? Lembra que sobrou esse pedacinho? A gente vai fazer o quê? Colocar aqui. E pra colocar aqui, a gente vai utilizar quem? Olha. A nossa fita adesiva, ó. E aqui é fita crepe, que é bem bacana. Ó, a gente vai chegar aqui e vai fazer assim, ó. Colar aqui atrás, tá vendo? É aproveitar o material, gente. Não pode desperdiçar não, tá? Ó. E a gente vira aqui, ó. Tá vendo? Tudo direitinho. Doze. Depois é quem, ó? Treze. Quatorze e quinze. A gente vem aqui agora, olha. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e uma. Vinte e dois, ó. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte. Errei aqui, ó. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. E trinta e um. Consegui todos. Se você achar que ficou feinho esse lugar aqui, a pró errou, sobrou papel, não sobrou? A gente conserta, a gente corta um pedacinho, não tem problema não, ó. Tudo aqui se dá um jeito, ó. Errou? Não tem problema. Ai, não precisa. Não, não precisa de desespero não, aqui, ó. A pró botou um durequezinho aqui, ó. O que ela vai fazer, ó. Em cima aqui, ó. Pronto. Vinte e seis. Aqui é quem? Vinte e sete. Pronto. Tenho aqui, ó. De um, aqui, até o trinta e um. O que a gente vai fazer, ó. Cortei. E vou montar aqui o meu calendário. Pra montar o meu calendário, eu vou juntar as partes. Vou botando aqui, ó. Eu já tenho quem aqui? O mês, o dia da semana, o mês e o ano, ó. E aí eu monto assim, separadinho, pra ficar, ó, bem bonitinho. Tá vendo? Não vou precisar desse material de colorir. Vou tirar pra aqui. Não preciso mais desse papelzinho aqui. Vou tirar. Agora eu vou utilizar quem? Isso aqui, ó. E aí, pra me ajudar, eu posso utilizar o que aqui, ó? O meu emborrachado. E aí, o meu emborrachado não vai dar pra cobrir os dois lados. Eu vou juntar aqui ao meio, ó. E vou cortar. Vou fazer tipo uma emendazinha pra ficar bem bonitinho. Vou usar esse aqui, que foi uma sobra de uma outra atividade nossa. Coloco um pedaço de um lado, um pedaço do outro. E vou fazer o que aqui, ó? Passar uma fita. Gente, o importante é utilizar a coisa que vocês mais têm. Que é o quê? A criatividade e a imaginação. A gente não precisa de muita coisa pra fazer essas coisas em casa. E poder brincar, aprender, estudar. Não, a gente só precisa, ó, ter paciência, criatividade, né? A gente vai fazendo com o que a gente tem em casa. Papel, papelão, errou, tenta outra vez. Vocês viram que a Pró, inclusive, errou aqui, né? Olha só aqui o meu calendário. O que eu vou fazer agora, ó? Vou, ó, fazer o quê? Colar ele aqui em partes, ó. Eu venho aqui primeiro, né? Vou colocar aqui. E, ó, pronto. Prendi. Depois eu vou colocar os meses, né? Tô colocando ao contrário, porque na hora que virar, fica certinho, ó. Ó, prontinho. E aqui eu tenho o meu calendário prontinho. Mas tá faltando uma informação importante aqui, ó. O ano, ó. E eu vou botar o meu ano aqui, ó. Qual o ano desse calendário que a gente vai utilizar? 2021. Vou colocar aqui 2021. No entanto, quando passar o ano, inclusive, você pode mudar isso aqui. Colocar 2022, que você pode utilizar ele aqui, ó. Em qualquer ano. Ano. Por quê? Porque você vai fazer isso aqui, ó. Lembra do emborrachado aqui, que sobrou? Pronto. Você vai cortar três coisinhas aqui, ó. Três quadrinhos. Você pode usar um pregador. Você pode fazer várias setinhas. E aí você vai usar aqui, no caso, a fita crepe. Se você não tiver fita crepe, é melhor que você use um pregador. Por quê? Porque a fita adesiva pode rasgar o seu papel. Entendeu? E aí você vai perder todo o seu trabalho. Então vamos imaginar, né? Que hoje seja... Será? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos imaginar Natal. Natal. Que dia é Natal? Deixa eu virar aqui rapidinho, que eu já passei do tempo. Natal é em que mês? Dezembro. Aí eu venho aqui, ó. Marco o mês de dezembro, né? O que mais? Natal é dia 25. Olha aqui, ó. Marquei o dia 25. Vamos imaginar que o Natal esse ano cai em uma quinta-feira. E aí eu vou mudando e vou marcando o meu calendário. E aí você tem um calendário que você pode usar vários anos. A mágica vai acontecer e a prova vai mudar de espaço agora. Voltei para vocês. É quase uma maratona, gente. A prova correndo de um lado para o outro. Mas vamos lá. Encerrando a nossa aula. A prova espera aí, né? Foi meio corridinho. Mas a prova espera que vocês façam aí o calendário. Não esqueçam de... Lavem as mãos, ó. Lava uma mão. Lava outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam. Praticam o distanciamento social e isolamento social, se possível for. Não sendo possível, sigam essas três diquinhas. De lavar a mão, usar o álcool em gel e usarem máscara. Um beijo enorme para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.